Oi meninas! Hoje eu vou estar fazendo a troquinha de calor da Leonor. E a Angelina tá ali ó, só de olho. Pediu pra ficar olhando eu trocar a irmãzinha. Então vamos lá, vou estar fazendo a troquinha de calor dela. E depois eu vou fazer a rotina da tarde com a Angelina, pós-balé. Então eu vou estar colocando na Leonor. Esse par de meinhas, cor de rosa. E esse conjunto, que é uma batinha. E esse shortinho, que é o conjunto. E meinha, porque tá muito calor, não vou colocar sapatos. Pronto meninas, a princesa já tomou banhinho, já lavou o cabelo, já tá ali no soninho dela. Já tomou metade da mamadeira, não quis mais, dormiu. Agora eu vou trocar ela pra terminar de dar o mamá dela. Pronto, titias. E eu fiquei assim. Agora, a Leonor vai tomar o mamá. E continuar dormindo, né? Que é o que ela mais faz. Ah, meninas, uma diquinha pra evitar de bagunçar o cabelinho, é sempre deitar o bebê num saquinho plástico desse transparente, ó. Porque por ser lisinho, não bagunça o cabelo do neném. Fica do mesmo jeito. E aí E aí Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje, meninas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E se gostou, se inscrevam no canal e dê o joinha. Beijos.